Transporte Cardoso Maciel, sempre transportando paz e alegria. Hoje o nosso destino está sendo Indaiatuba, São Paulo. Que Deus abençoe a nossa terça-feira. Estamos aqui na rodovia que interliga Itu a Indaiatuba. Daqui a pouco nós estamos chegando em Indaiatuba, falta 18 km. De boa, vamos levar uns móveis planejados ali. Assim está sendo o transporte. Logo mais eu vou mostrar um pouquinho da carga para vocês depois. Bora, bora, pô! Bora, bora! Vamos descarregar a carga de móveis planejados. Só que teve um probleminha. Estourou a barra tensora. O caminhão. Barra tensora. É isso aí, pessoal. Terminamos de descarregar já. Agora vamos voltar devagarzinho para casa. Chegar lá e mandar o mecânico trocar essa barra tensora aí e saber o porquê ela está quebrando. Porque já não é a primeira vez que ela quebra. Já é a segunda vez que ela quebrou. Vamos estar vendo o que é que aconteceu e... Está postando depois o vídeo aí para... Está compartilhando com a galera. Beleza, povo de Deus? Forte abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.